Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Massalo falando sobre o concurso CRT, Espírito Santo, Edital 2022, publicado, se não deu no like, chega mais, ó, 165 vagas, os níveis médio e técnico, hein, top demais nesse concurso, Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo, publicou aí um novo edital, então saiu o edital aí com mais de 100 vagas, top demais, beleza? Beleza? Os aprovados terão ganhos iniciais aí de 2 mil para jornada de 40 horas, as outras vagas aí, ó, são para candidatos de nível médio, técnico, beleza? Estão distribuídas pelas funções de agente de fiscalização e técnico de serviços operacionais, então os aprovados terão ganhos aí de 3 mil, beleza? No caso técnico, e 3 mil e 500 agente, para jornada de 40 horas. Além disso, tem, ó, o vale refeição e alimentação no valor de 858, e plano de saúde, médico hospitalar, participativo e plano de cargo e salário. Lembrando que esses valores aqui que eu tô falando, podem sofrer alteração aí quando você assumir o cargo, que conselhos de classe tem esse costume de alterar ali, atualizar os valores, Então, atente-se quanto a isso, tá bom? Então, atenção quanto às inscrições, se essa não sai do Instituto Quadrics, o Banco Quadrics tem aí grande experiência em fazer concursos de conselhos de classe, então eu recomendo você baixar todas as provas da Banca Organizadora, para você ver o estilo da banca. A taxa de inscrição é de R$ 55,00, nível médio e R$ 60,00 técnico. Então, atenção quanto ao período, acesse o edital, para você ver ali o cronograma, para não perder nada, tá bom? Os inscritos aí em programas sociais, como o Cade Único, né, Cadastro Único, né, e doadoras de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa, então tem que se atentar, geralmente é um período muito curto, Então, acessa lá, para você não perder o período, tá bom? Provas, as provas estão previstas aí com uma data muito boa, muito interessante, o mês, muito interessante, dá tempo de se estudar, de se preparar, só serão aí três horas de prova, e serão cobradas aí 120 questões, Sendo elas de língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, noções de informática, legislação e ética, a administração pública e a atualidade, e os conhecimentos específicos, beleza? Me perguntaram se tem material para estudar, claro que tem, aqui tem tudo, então, ó, link aí na descrição nesse vídeo de comentários, só para você pegar o seu, com possibilidade para download, tá bom? E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, a gente vai se falando sobre o concurso, boa sorte aí, bons estudos, Até o próximo vídeo, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, é importante o seu comentário, deixa o seu like aí também, e é isso, até a próxima, valeu!